Papagaio louro do pico dourado Leve essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe recado Papagaio louro do pico dourado Leve essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe recado Papagaio louro do pico dourado Leve essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe recado Se estiver dormindo, pata na porta Da, 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 da Ene e ai 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 Amém.